Olá pessoal, o objetivo desse vídeo é demonstrar para vocês a sensibilidade dos conectores óticos e a vulnerabilidade deles a um manuseio inadequado. Desculpe o motorismo aqui do registro, mas o que importa mesmo aqui é o resultado prático da demonstração, tá bom? Possivelmente muitos de vocês nunca devem ter tido contato com um recurso que seria um microscópio de inspeção, que é o que a gente vai utilizar aqui para fazer essa demonstração para vocês, tá bom? Eu vou começar apresentando aqui quais são os itens que nós vamos usar. Aqui nós temos canetas de limpeza de conectores óticos, elas compõem um kit de limpeza, porque cada uma delas é dedicada a um tipo de diâmetro de ferrulho de conector. Essa daqui seria para conectores com diâmetro de 2,5, que seriam conectores do tipo SC, FC, E2000. E essa daqui exclusiva para conectores com ferrulho de diâmetro de 1,25. E ambas as canetas, elas podem, com a retirada dessa parte plástica, elas podem também servir para a limpeza do complementar, que seria o conector fêmea, essa daqui de 2,5 para uma SFP e essa daqui para uma GBIC, que seria um conector do tipo SC, né? A GBIC comporta um conector do tipo SC e a SFP comporta um conector do tipo LC, tá? Na sequência aqui, o microscópio de inspeção, propriamente dito, que ele se conecta via USB ao computador e associado a um software de visualização, ele permite a inspeção. Essa caixinha, ela contém adaptadores para o microscópio, tá? Para aqueles tipos de conectores que eu mencionei, de diâmetro de 2,5 ou 1,25, e também para conectores complementares dos cordões, que seriam os conectores fêmea, para GBICs ou SFPs. O microscópio permite também visualizar uma eventual contaminação de um dispositivo óptico, SFP ou GBIC. E aqui os conectores que nós vamos usar para fazer a simulação da contaminação e limpeza, tá bom? Eu vou começar fazendo a inserção de um dos conectores no microscópio, um conector supostamente limpo, tá? Para a gente visualizar como seria uma imagem de um conector limpo. Faço a inserção aqui do ferrulho do conector na ponteira do microscópio e na tela do computador a gente pode visualizar a fibra ótica, que seria esse círculo negro, mais escuro. E na envoltório, essa parte mais clara, na envoltório da fibra, composta pelo ferrulho propriamente, que é cerâmico, né? Que faz a proteção da fibra, a fixação da fibra no conector. Eu vou fazer a inserção de um sinal de luz do próprio celular, da lanterna do celular, para demonstrar a dimensão do núcleo da fibra na tela do computador com relação ao contexto da fibra. Então, ali a gente pode ter uma ideia do núcleo da fibra com relação ao posicionamento do núcleo, né? Com relação à fibra ótica propriamente dita. Tá bom? Bom, na sequência, nós vamos impor ao conector uma condição mínima de exposição, uma condição de contaminação mínima, que seria o simples toque do dedo, de uma mão aparentemente limpa, um simples toque no contato aqui no ferrulho do conector. E voltar para o microscópio, para ver em nível microscópico, o quanto de inserção de contaminação foi colocada aqui no conector, tá? Essa condição é uma condição que não tem controle, não existe controle para saber ah, isso aqui vai comprometer ou não vai comprometer, vai comprometer significativamente ou não vai comprometer. É a coisa de acaso, né? Isso pode comprometer bastante a transmissão de um sinal, a propagação de um sinal ótico na fibra. E esse granulado que apareceu é suor que, uma vez solidificado, vai comprometer, vai dificultar a retirada da contaminação do conector, tá? Bom, na sequência, nós vamos utilizar a caneta de limpeza adequada, para fazer a retirada da... daquela contaminação que foi depositada. Dois toques, duas pressões, né? Até o final do curso da... da caneta. E voltando novamente ao... a fibra, a gente pode ver que a caneta foi eficiente na limpeza do... do conector. Tá bom? Era isso que a gente queria demonstrar e... E, assim, espero que tenha ficado bem claro, né, o quanto de comprometimento pode haver na... no descuidado, né, com relação ao... ao manuseio de um conector ótico. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Obrigado. E aí